Confira mais esse novo modelo de calça leg Você pode aparecer o seu pedido a partir de 10 peças, ok? Entre mais uma data de zap e faça o seu pedido Confira mais esse incrível modelo de calça leg Da nossa nova coleção, ok? Entre mais uma data de zap e faça o seu pedido a partir de 10 peças Confira mais esse modelo da nossa nova coleção Faça o leg 3D com essa estampa super detonada Que realmente dá o parecer que você está com calça jeans E irá super estiloso para a academia Entre mais uma data de zap e faça o seu pedido a nossa nova coleção de leg Confira mais esse incrível modelo de calça leg Da nossa nova coleção Hoje você pode estar pedindo a partir de 10 peças, ok? Chama mais uma data de zap e faça o seu pedido Confira mais esse incrível modelo de calça leg 3D da nossa nova coleção Hoje também você pode ter que ir no pacote a partir de 10 peças no seu kit Entre mais uma data de zap e faça o seu pedido Olha mais esse incrível modelo de calça leg 3D, ok? Com esse detalhe de estampa de onça Faça o seu pedido com 10 peças diversas e mais uma data de zap Confira mais esse incrível modelo de calça leg 3D da nossa nova coleção Hoje também você pode estar pedindo juntamente com o seu kit a partir de 10 peças, tá ok? Faça o seu pedido Confira esse modelo de calça leg 3D Hoje também você pode estar incluindo o seu pacote, tá ok? Confira mais esse modelo Hoje também você pode estar incluindo o seu pacote, tá ok? Juntamente com outras peças Faça o seu pedido com o seu pato de zap Confira mais esse incrível modelo de calça leg 3D Hoje também você pode estar fazendo parte do seu pacote, tá ok? Hoje também você pode estar variando com outras peças Faça o seu pedido com o seu pato de zap Confira mais esse modelo de calça leg 3D Hoje também você pode estar fazendo parte do seu pacote Faça já o seu pedido Olha mais esse modelo de calça leg da nossa nova coleção de calça leg 3D Quando você pode estar pedindo a partir de 100 peças Você pedindo 100 peças, estimando todas Como o dele é seu aliado, ok? Eu não consigo mais, quando eu vou entrar na fatura Vai dar um leio, gente Não consigo mais dar um leio Tá bom Eu não consigo mais, quando eu vou entrar na fatura